Sem Malinhônia Magalhães Cali-go-li-go-mantanha Sem Malinhônia Magalhães Cali-go-li-go-mantanha Oh, yeah, kurisori-mu Sem Malinhônia Magalhães Cali-go-li-go-mantanha Torunge, toca, lavinha papari, a neve me wangi Torunge, tosegigi, ewa kayu kusancisi Amém Amém. 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 Irã-pa-da-pai-i-lhe Oh, mongê E a curi-sóri-mu Sembali-o-njau-njau-njau Caligo-ligo-mata-njau Oh, mongê Tô-lo-ká Lá-vinha-mã-pá-ri Anem-me-mã-ri Tô-lo-muse-tu-so-gigui Oh, mongê E a curi-sóri-mu Tô-gigi E a curi-sóri-mu Sembali-o-njau-njau-njau Caligo-ligo-mata-njau Oh, mongê E a curi-sóri-mu Oh, mongê E a curi-sóri-mu Sembali-o-njau-njau-njau O-monged-o-njau-njau-njau oni Amém 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 mais de boração-boração e-cola e cobriski ah tá aí e 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 aí coba de cara sair de ptlm sana moro wali cuma digoyang bahwa lebih A CIDADE NO BRASIL Próximo 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 Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Ode mungê, se co kutomau, goyang saan Nga ku nge enoda tua, mole ga jamon basuka Ode mungê, se co kutomau Ode mungê, se co kutomau, la wang tanoda kuendo Ani rayo mudele liyo, iyo na kawasebo Magaya ana intete, na posi panapole se Ode mungê, se co kutomau Magaya ana intete, na posi panapole se Ode mungê, se co kutomau Mungê, se co kutomau, la wang tanoda kuendo Ani rayo mudele liyo, iyo na kawasebo Magaya ana intete, na posi panapole se Ode mungê, se co kutomau Ode mungê, se co kutomau, la wang tanoda kuendo Ode mungê, se co kutomau, la wang tanoda kuendo Ani rayo mudele liyo, iyo na kawasebo Masa e mori po jangin Se co kutomau, la wang tanoda kuendo Ode mungê, se co kutomau Mungê, se co kutomau, la wang tanoda kuendo Ode mungê, se co kutomau, la wang tanoda kuendo Ode mungê, se co kutomau, la wang tanoda kuendo Ode mungê, se co kutomau, la wang tanoda kuendo Ode mungê, se co kutomau, la wang tanoda kuendo Ode mungê, se co kutomau, la wang tanoda kuendo Joga as que é musica para sonar, né? Hey, 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 assim, assim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau